Fala galera, aqui Ken. Fala Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E rapaziada, acabou de ser liberado os desafios da segunda semana do Deadpool, então nesse vídeo vou mostrar como resolver, muito simples. Olhem só, vocês vão vir aqui, né, aqui no quartinho do Deadpool, vocês vão aqui no computador, e agora há pouco, né, liberou os desafios da segunda semana, aí do famoso Deadpool, olhem só. Encontre a caixa de leite do Deadpool, a caixa, mano, está aqui, ó, no próprio quartinho dele, aqui em cima do mictoriozinho, aqui, ó, caixa de leite, vamos clicar aqui, e pronto. Cliquei, já deu aquele barulhinho, acho que até já completou o desafio, né? Beleza, já completou, muito simples, e o segundo desafio é pra encontrar as chimichangas da Deadpool na sede. Então, a gente, ó, vai voltar aqui no passe de batalha, as chimichangas é muito fácil de encontrar. Uma delas está aqui embaixo, ó, aqui embaixo da mesa, perto da TNT, né, aqui, ó, do lado do Kabum aqui, só clicar na chimichanga, beleza? Beleza, peguei uma. A outra, vamos ficar aqui em cima, ó, na aba dos agentes, vocês vão vir aqui, aqui no Brutus, ó, prosseguir, aqui em cima da mesa dele, ó, perto do troféu, chimichanga, só clicar aqui, beleza? Peguei mais uma. Agora vocês voltem aqui novamente, no passe de batalha aqui, e vocês vão vir aqui, ó, cofre de aprimoramento da Maia, que a última chimichanga vai estar aqui, ó, em cima do balcãozinho também, só clicar aqui, e beleza? Completei o segundo desafio, e já consegui de graça o spray Suba no Llamicórnio, que eu já comentei, né, o spray gratuito dessa semana. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né, desafios muito simples, se você gostou, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito, e também, é claro, né, mande pros seus amigos seus resolver desafios Deadpool o mais rápido possível também. Então é isso, manos, valeu, falou, se eu fui! E aí